É uma lagosta vermelha, vermelha É um mirtilo azul, azul É um pepino, pepino verde, verde É uma abóbora laranja, laranja Vermelho, azul, azul Verde, verde, laranja Vermelho, azul, azul Verde, verde, laranja É uma batata, marrom, marrom É uma rosquinha, rosa, rosa, rosa É um arroz, branco, branco, branco É um milho, amarelo, amarelo Marrom, marrom, rosa, rosa Branco, branco, amarelo Marrom, marrom, rosa, rosa Branco, branco, amarelo É uma berinjela, roxa, roxa, roxa É uma azeitona, preta, preta, preta É um morango, vermelho, vermelho É um ovo, branco, branco, branco Roxo, roxo, preto, preto Vermelho, branco Roxo, roxo, preto, preto Vermelho, branco Roxo, 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 roxo Roxo, roxo, roxo Roxo, roxo, roxo 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 roxo Roxo, roxo 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 Amém. Amarelo alegre, azul triste, verde sonolento, vermelho bravo. Laranja quente, marrom faminto, branco preocupado, rosa doente. Amarelo azul, verde vermelho, laranja marrom, branco rosa. É uma maçã vermelha, é uma maçã. Hum, é um melão amarelo, é um melão. Hum, é uma uva, uma uva roxa, é uma uva. Hum, qual fruta você gosta? Todas são uma delícia. Eu gosto de maçã, uva e limão. Quais frutas você quer? É um limão, um limão verde. É um limão, é... É uma laranja, laranja. É uma laranja, é... É um kiwi, um kiwi marrom. É um kiwi, é... Qual fruta você gosta? Todas são uma delícia. Eu gosto de maçã, uva e limão. Quais frutas você quer? Quais frutas você quer? Quais frutas você quer? Coração Coração Círculo Triângulo Coração Estrela Círculo Triângulo Coração Estrela Círculo Triângulo Coração Estrela Círculo Triângulo O Círculo é Redondo O Coração é Vermelho A estrela brilha forte no céu O círculo é redondo, o coração é vermelho A estrela brilha forte no céu Quadrado, oval, losango, retângulo Quadrado, oval, losango, retângulo Quadrado, oval, losango, retângulo Quadrado, oval, losango, retângulo O círculo é redondo, o coração é vermelho A estrela brilha forte no céu O círculo é redondo, o coração é vermelho A estrela brilha forte no céu É um quadrado, quadrado É um quadrado, quadrado É um losango, losango É um losango, losango Diga oi para todos seus amigos Diga oi para o quadrado Diga oi para o losango Diga oi para todos seus amigos É uma estrela, estrela É uma estrela, estrela É um coração, coração É um coração, coração Diga oi para a estrela Diga oi para o coração Diga oi para todos seus amigos 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 Amém Círculo quadrado, retângulo 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 Círculo quadrado, retângulo